Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide do componente curricular de língua portuguesa. No objeto de conhecimento da aula 2 de hoje, falaremos sobre texto descritivo resenha. Você sabe o que é um texto descritivo? Você sabe o que é uma resenha? Então vem comigo! Resenha é um texto descritivo e de opinião que traz um resumo e comentário sobre uma obra que pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro espetáculo. Um texto descritivo. Qual é a função desse texto? A função desse texto é levar a informação de algo de uma forma que você compreenda com uma linguagem clara. O texto descritivo vai descrever detalhadamente algo ou alguma coisa. Ao ler uma resenha, o leitor pode se interessar ou não por conhecer uma obra. É aqui, ó. É aqui que está o ponto-chave do texto descritivo. Quando você começa a ler a resenha de algo que alguém escreveu, que ela começou a contar, por exemplo, sobre um filme, é ali que te desperta o interesse ou não. Por isso, o autor da resenha não pode contar o final da história. Você não pode contar. Se você contar, a pessoa vai perder o interesse. Então a parte que você vai descrever é a parte em que você vai falar sobre as etapas do filme e depois você vai deixar no suspense. Aí a pessoa vai ter a curiosidade de estar assistindo o filme. A resenha apresenta dados da obra como título, eu preciso saber qual é o título da resenha, a data, qual é o gênero, qual é o gênero textual. Se é um filme, se é uma peça teatral, eu tenho que saber disso, se é uma resenha de um livro literário. Eu quero saber também quem é o autor. Às vezes eu falo assim, ah, mas uma resenha de Monteiro Lobato, eu gosto de ler, porque eu gosto muito desse autor. E o resumo da obra. Então é aqui que entra o parecer descritivo. Lembrando que você vai fazer o resumo, mas você não irá contar o final. Isso é importante, não pode esquecer. A opinião do autor da resenha sobre a obra. Aqui também você pode dar a sua opinião. Não tem problema algum. Aí, quando eu ver e ler a sua resenha, eu vou saber se eu estou interessado ou não em assistir o filme. Por que eu estou falando tanto só de filme e não estou falando de outras obras, como teatro, obra literária? Porque na atividade postada na plataforma SMEDGV, sugeriu para você assistir um filme. E esse filme, ele é muito interessante e logo após teve também a resenha dele. E o filme é Divertida Mente. Vamos lá ler a resenha? Acompanhe aí comigo através do seu monitor da TV ou então através do seu material que foi disponibilizado na plataforma. Você já mudou de casa, de cidade ou de escola? E de tudo isso junto. É o que acontece com a menina Hilley, a personagem da animação Divertida Mente, que estreia no cinema na próxima quinta-feira, dia 18. No começo do filme, a vida de Hilley parece tranquila. Ela vive com os pais em Menosota, um estado dos Estados Unidos, onde faz muito frio. Por isso, gosta de jockey, no gelo e brinca com a neve. As coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco, uma cidade grande, em uma região bem mais quente. Ali, tudo é novidade e quase tudo é problema. Vamos ver que tipo de problema que teve? Aí, aqui nessa parte aqui, nós já temos aqui, olha, um despertamento. Se a Hilley, ela morava numa cidade, estava tudo tranquilo, ela tinha amigos e ela mudou de casa, ela mudou de cidade, ela mudou de escola. E naquela cidade nova, o que que falou? É uma cidade de clima quente e que tudo era novidade e quase tudo era um problema. Será por quê? Vamos acompanhar a leitura? Sabe de onde nos vemos toda a história de Hilley? De dentro dela. Divertidamente, mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças, etc. Na cabeça de Hilley, trabalha uma equipe de comando. Tem uma menina que cuida da alegria, a outra que cuida da tristeza e também personagens responsáveis pelo medo, nojo e pela raiva. A menina da alegria quer mandar na Hilley para deixá-la sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar tristeza o tempo todo? E a raiva então? De vez em quando, esses sentimentos também aparecem na Hilley e em seus pais. O filme mostra a equipe de comando da cabeça deles. Dica, quando acabar a história, espere mais um pouco. Você vai conhecer o que se passa na cabeça de um cachorro e de um gato. Sérgio Riso, Folhinha, acesso em 30 de outubro de 2017. Interessante demais a cabeça de Hilley. Na cabeça dela, pelo que a gente leu aqui nas informações da resenha, ela tem uma central de comando. E lá dentro nós temos alegria, tristeza, o nojo. Nós temos os sentimentos de raiva, de ódio. Tudo sendo comandado pela cabeça dela. Só que a alegria, ela quer fazer o que? Ela quer evitar que Hilley passe a sentir esses sentimentos. Aqueles que entristecem, que aborrecem. Só que isso não é possível o tempo todo. Na nossa visão real da vida, nós não vivemos só momentos de alegria. Nós vivemos também momentos de tristeza, que servem para o nosso crescimento. Agora, se depois que eu li a resenha, você estar aí super interessado para saber o que acontece no final, você vai ter que assistir o filme divertidamente. Aí eu tenho uma ilustração do filme. Eu tenho o medo, a alegria e o nojinho. O medo, lá no filme, sabe o que ele faz? Ele impede, muitas vezes, que a Hilley se coloque em estado de risco. Ah, mas não vou contar mais não. Agora você vai ter que assistir o filme. Agora que você já assistiu, você tem condição de acompanhar comigo a interpretação do texto. Essa resenha é sobre qual tipo de obra? Livro, filme ou texto teatral? Acertou? Quem disse filme? Isso mesmo. Divertidamente é um filme. Em quais os parágrafos da resenha está o resumo do filme? O resumo do filme está do primeiro ao quinto parágrafo, onde conta que a Hilley mudou de cidade, o clima agora é diferente e que em alguns momentos ela teve alegria, mas ela teve problemas também, que são problemas de adaptação, não só ela e a família, e ela teve também problemas familiares. Como é possível saber sobre isso? Ah, nesses parágrafos, que é do primeiro ao quinto, estão as partes importantes da história, o começo, o meio e o fim e as personagens nelas envolvidas? Quando eu olho isso aqui, eu concordo parcialmente. Nesse, letra B, nesses parágrafos estão as partes mais importantes da história, as personagens principais, o conflito e o lugar onde acontece a história. Então, a resposta coerente com o parágrafo aí, de número, do primeiro ao quinto, é a letra B. Qual é o nome do autor da resenha? Quando eu terminei de fazer a leitura da resenha, aqui embaixo eu falei Sérgio Rizzo. Onde que foi publicado? Na Folhinha, acesso em 30 de outubro de 2017. Então, vamos voltar lá e vamos colocar lá, que é o Sérgio Rizzo. Com dois E mesmo. Qual é o título da resenha? O título da resenha é Nova animação divertidamente brinca com os sentimentos. Qual é o título do filme da resenha? Então, o filme chama Divertida Divertida Mente. Esse filme é indicado para crianças ou adultos. Como você chegou a essa conclusão? Pensa aqui comigo. A Healy, ela é uma pré-adolescente como vocês. Na faixa etária da pré-adolescência, pré-adolescente e a cabeça dela o que? Está fervendo, imaginação, muitos pensamentos. Então, agora, é para criança ou para adulto? Para as crianças. Porque adolescente e pré-adolescente, segundo o estatuto da criança e do adolescente, é até 11 anos e 11 meses e 29 dias. Então, se você não completou ainda os 12 anos, você ainda não é um adolescente. Então, se enquadra dentro de crianças. Gostou da aula de hoje? Gostei da sua participação. Quero marcar o nosso encontro aí na terceira aula. Que seja breve, que você continue com esse mesmo entusiasmo, com o seu olhar de estudante. E para quem ainda não acessou as atividades da plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube SMEDGV. Forte abraço, com muito carinho para você. Tchau e até a próxima aula.